Salve quebrada, aqui quem tá falando é TH Vê nosso trampo humilde ali, pô, tem um link aqui embaixo Se você quiser se inscrever no canal do TH, humilde apresentador aqui do Rimas Elaboradas pra você Fala com nós, fala com nós que vai dar tudo certo, entendeu? Tudo bom? É vídeo todo dia, todo dia O que é fazer? A filosofia, a reflexão, a mensagem de hoje, filosófica de reflexão é Não leve para o lado pessoal, porque até a bola tem dois lados Satisfação é nóis, quebrada, vamos que vamos Mais uma guima decorada e guima pouco Não é Greg, meu verso é Grog, eu só rimo pra louco Aê, cê tá ligado meu mano, você não elabora Sabe qual é a nossa diferença? Eu sempre rimo na hora Cê sempre fala que é decorada no instrumental Rimar pros louco não te torna um Charlie Brown Aê, cê tá ligado? Eu vou falar pra tu Eu rimo para a venenosa lá no céu azul Só que você se atrapalha, não é Charlie Brown Charlie Char, brinco mímica que eu ganho essa batalha E agora eu te espanco, cê perde desde a época que o filme era preto e branco Só que falta uma rima da mimica, se quer ganhar aldeia então tenta me imitar Nem queria te bater muito, lutei pra mandra bem na instrumental Pra hoje um arrogante se tornar o principal Não vou te imitar, porque eu tenho minha trajetória E eu vou acabando com a sua história Terror da gastação, esse é o improvisado Nunca vou apelar pra trocadilho forçado Terror da gastação Ele é o terror da gastação, tá de deboche Você só ficou famoso por mamar o Orochi Aê O que tá na rima, cê só vai passar, se fude Você é um barbeiro, então pode pá Cortei seu pescoço, figaro é fi, figaro é fá Quem pode dar, eu te matar Desse jeito você é, não é sinal Você é barbeiro de outro tipo, é pequeno, tem direção Figaro fi, figaro fá Tá ligado, não é isso que é little Eu sigo e eu te corto Uuuuuh Ele errou Você sabe que é meu mano Quem nós tem pra trocar Pode puxar qualquer assunto que eu vou revidar Tipo assim, figaro, figaro Só que o cara que rimou E triste, figaro Tá ligado, não é você Que tá apanhando o basso Tá te matando, lembrando Vou acalmar o Figaro, fi, figaro Deve tá com anemia Melhor cê comer um figaro Ae, cê tá ligado agora em brasa Tô tipo um spider Longe de casa Foi muito mal nessa piada O brazo é tão simples Eu tava com a perna quebrada Tá vendo, cê caiu no B.O. Hoje em dia cê não é criança Então rima melhor Uuuuuh 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 Cê tá ligado agora em brasa Tô tipo um spider Longe de casa Ae, cê pode falar como eu vou te explicar Uma coisa agora aqui Agora aqui eu vou falar Uma derrota Não tirar os dias de glória Uma luta com a perna quebrada Mesmo assim o melhor da história Uuuuuh Mas eu falo que essa aqui é a resposta É assim mesmo Cadeirá de roda e com um negado nas costas Uuuuuh Por isso agora aqui eu vou dizer Esse é o real R.A.B. Por isso que você que a sua história afunda Do que adianta conta a história Cadeirá de roda e ainda corcunda Ae, uuuuuh Não reclame Hoje você sai daqui pior que o corcunda De nosso entame Uuuuuh Ae, cê pode falar Agora aqui eu vou falando Que agora eu vou mandar Ele foi grande lutador E hoje tá corcunda Cê já foi um grande MC Hoje tem meu pé na sua bunda Uuuuuh Vai chegando o mano agora nessa certeza Ai, criancinha Agora você é baba ovo Pega a decorada Volta no tempo e usa de novo Ai, igual você usou Lá na porra da zona norte Tenta usar de novo E se tornar mais forte Eu sou o medo que você tinha E não inflama Uuuuh, criança Não desce da cama Não desce da cama Mas hoje o moita desce pra lama Ai, cê pode parar Agora eu tento Já que eu preciso decorar Pra esse merda malucu Eu me aposento Uuuuuh Ah, demorou Decorar pra merda É tempo de crise Calma, amiguinho Cê decorou pro crise Demorou pro Thiago Demorou pro Marquisim O porquê não decoraria pra mim? Eu é mais prevécio Eu não voto 17, né, meu mano Por isso é que na batida de rap Eu vou tá te explicando Cês entendem qual MC Que tem o mais preparo Esse microfone é a faca E você é o impostor raro Mas eu é o impostor raro É pra você pensar Moleque beiro Mas aqui pronto é a tristeza É fato emocionado Não, moleque É sem tristeza É que cê é magrinho Pra mim é faca na caveira É moleque beiro Manda improvisado Faca na caveira Mas agora cê morreu de arma Porque na batalha cê pertence Com o motoqueiro Contagem Aqui o motoqueiro Contagem Ô menino Cê tá muito longrado Tá chapado de danoninho? Aê Moleque medo Cê sabe no jogo Só que aqui não é motoqueiro Mas o rap é pacuqueiro Chapado de danoninho Mas na vida Cê não tem dons Tu também tá pagando de criança Chapado é um de um sinhão Cadê você? Me respeita o histórico O seu flor é hilário A dupla é do futebol Bebeto e Romário Aê Sem maldade Vem Uou Uou Mas tá suave Eu sou preto chique Se é futebol moderno Hoje a dupla é Gabigão E pro Meirri Pode crer A gente ouviu Mas você é o MC Que mais rima repetiu Então eu vou fazer diferente Que não é deslicha Não é Bebeto e Romário É Pelé e o Garrincha É Pelé e Garrincha Tá ligado Cê é atleta Calado Cê é um poeta Entendeu? Gol 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 É dupla de futebol Tipo assim Ele quer ser o Bebeto Cê conversa Quando você quiser Ser você mesmo arrombado Aí nós conversa Tá ligado Porque aqui você é um clone Eu não pago de nada Eu uso só meu nome É o meu que acaba Eu vou desenvolver Porque eu faço rima Real R.A.P Atitude de boy Zero de proceder Você quer me derrubar Eu quero ver você crescer Mas pra quem crescer meu mano Eu vou rimando É com a rima Que ele manda Que ele tá te esmagando Atitude de boy Cala a boca na parada Não vem ser o Zé Pagão Você é um nerd de quebrada Calado eu sou poeta O calado te assusta Porque o Pelé calado Conseguiu pegar a Xuxa Mas nós é nerd de quebrada Eu sou da tiradente Da onde que o quebrada Não pode ser inteligente Ele é a Xuxa agora nesse caminho Por isso que a vitória Vai vir só pro Batinho Aê Não é ruim é o Pocotó E mais em três Dois 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 Depois Descutei todo o verso que cê mandou Por isso que dessa final é você que vai sair Até porque você citou Ayrton Senna Se cita outro piloto Você não é tão bom assim Aê Sinto assim eu vou avante Calma, calma, não seja arrogante Mas daquele jeito O freestyle é minha laia É ruim é Pocotó Mete o pé O jogo pisa na lacraia Fica perfeito Falou tanta merda Ainda usou o meu veto É foda a calcorada Agora sem atura Eu sou a lacraia Improvisado em jogo de cintura O jogo de cintura Fistalha a literatura O Zed não tem gordura Na sua vida eu dou um pause Valeu o jogo de cintura Segura o Eve Agora assiste o preto Te dando aula de bounce O jogo de cintura O Zed vem comigo Que nessa eu tô na trilha Eu posso ser oitava paga Mas quando eu tô rimando Eu sou oitava maravilha Aê Tá ligado que o freestyle é prece Zed não é cash aí Valeu Alice O Zed acabou de abalar Deu o alicerce Calma essa rima Pra não dizer o contrário Olha só Já pode Então fica com a sua maravilha E na final eu tô trazendo A desgraça dessa noite A francheira que você enfrenta Que você nunca argumeta A rima eu fiz É engraçado que eu sou Alice Você tem uma maravilha Então eu tenho um país O Zed Tá ligado O Zed O Zed O Zed O Zed O Zed O Zed Que parece um bandeirante Querendo minha terra Em troca de um espelho E na hora da verdade Quanto vence Quanto rima Quanto pro quadro Eu vou tipo um jipe Boto nele aqui no clima Vai tá ligado Que eu vou na sua city Tô aqui no apetite A volta de ideia Deu mano que é rara E hoje o vergonha Sua mitia vai ter que Fiar o vergonha na cara Você tá ligado Bate continência Mas se você quiser Ganha de mim Você precisa mais de CNS Você falou que é tipo jipe Encaixa no beat Você é roubado Digo que eu saiba O renegue de fazer Eu sou o ninja renegado Bate continência Você precisa mais de CNS Porque precisa Mas você pega Porque eu já liguei É tudo pra mim Você trocou com o tia Sinceramente no clube Você tá ligado Eu tenho recorso e ataca Você é plato Você é um chácio Te falta ódio Meu nome é Itachi De que é ódio Você é Itachi Vai torcer o avião Já coragem Eu não quero pode Eu não quero hora Eu quero seguir somente na minha trilha Quero ter grana Quero ter grana Muita vida é que teria uma trilha Sabe por que que eu não sou em paixão E o seu protagonista Matando minha família Faz um papel Vem essa viola Segue sua trilha Porque você é meu milho Porque eu tô no meu carro Dia a dia Se eu não tivesse Na pava do trilho Sinceramente não manda Você quer rimar Mas você não aguentou Acho que o seu avião Foi você mesmo Quem você acabou Realmente você não sabe o milho Sabe você tá doando Até quase um beat Porque eu não tinha o bem da viva Mas agora eu tenho Eu não tenho limite Como eu disse Se fosse isso Mas eu quero Se fosse isso Verdadeiro Nas antigas Será Barrequeiro Hoje em dia Seu reto é passageiro Do Cadillão Eu não tinha o marido na favela Ei, tá ligado Você é Moscou Não sou passageiro Porque minha rima Já se eternizou Nunca adianta uma rima favela Se o beat vai ser de Nutella Se o beat foi do JP Então eu prefiro Rima a capela Rima a capela Rima a capela Eu vou subir geladeira Tudo bem Você fica pro carro Pra mim valer mais a folhada quebrada Mano, eu tenho 21 anos Dezoito foi andando a pé Pra mim não é nada Sinceramente, meu filho Você tá ligado Você é vacilão Esse carro É da minha mãe Lá em casa tem 2 opções Você vai ter um bigão Eu tô ligado Eu quero essa amiguinha Nessa carona Eu sei como vai ser Uma mão no volante Outra do cara Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje Que vai jogar sangue Vou acabar com o tigre Só de gato Rupinha na roda Eu rimo na rima Eu tenho dificuldade E meu mal nesse é acima Eu deixo que eu quiser Você vai ficar frustrado Você vai assistir Na vitória aí debaixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é a opção Você não vai lá Nesse dia Meu mal no namorão Eu acessei Não sou eu Tô olhando daqui Que você fica maior que eu Aê da minha mãe Tá ligado É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o arrumado Vai tomar Mas só você Que é favelado Vai tomar o meu cu Vai pro fundo do poço Ainda o sangue Tá ligado E você Pinho puto no bolso Olha o coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu alinhado Você tá ligado De você Ela é cria Pula também Só que uns invençam Outros copia Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pagou Quer não Você tá fudido Não valorizam Quem paga Quem paga cada um É o removerno Pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha o que Que gratidão Tá enchendo Minha geladeira Eu vou no churro rapaz É o mesmo pro dinheiro Eu tenho dois filhos Pra criar Tem dois filhos Pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu enche o coração Sabe por que Que eu fico fomento Eu posso morrer Com fome Garanto que eu morro Sob Se eu não vai morrer Com fome Eu sei Johnny MC Se eu existir Você vai continuar Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo Quem mais sabe dividir Bota o dedo Que tu parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não e crua Quantas batalhas que tem Eu sou o truco 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 Você sabe que aqui Não vai dar por ser A BD é a cinco anos Eu vou te dizer Que não tô aqui E quando lá Alguém vai carregar você Aê o bagulho é do outro O valor que vai carregar Ó o preço do ano Cê acha que cê vai bancar Aê cê tá ligado Pega a vez A dupla é você Ataca aí Não vai parar Eu boto nos três Aê você me preta Queria atacar a dupla Tá feio Uma porra de essa Aê meu mano Cê sabe que cê é otário Respeita sua dupla E respeita o adversário É boiadinha de bolgado De bandido O cara me atacou Mas eu não senti o medido Sou tipo o Húcio Que o Luiz E tem o olho no Ross Ele tá me atacando Pra ver se vocês têm chance Mas eu subo na partida Tá ligado que sua rima é repetida Ele tá te atacando Quer acabar com a sua vida Esse aqui é o time É o esquadrão suicida Eu sou Tony MC Só se voam dois Porque o filme é bem ruim O bagulho é doido Sabe que eu sou chato Você é a mina Que controla o rato Reação até no fundo Aqui vai te detenta Faz reação de time E de pra rima Você não presta Faz reação Eu tô aqui nessa conquista Ele bate Você gosta Você é saco Abazondista Like aqui Escola com nós Mano A gente vai bater Uma meta de um milhão E quem tá falando aqui É TH Vocês já me conhecem Se vocês não me conhecem ainda Por favor Tem o link aqui Humildemente Na descrição do vídeo Pra divulgar o meu Humilde trabalho Estamos aqui como apresentador Espero que vocês estejam gostando Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Muito obrigado Mesmo de verdade Sem vocês Isso aqui não acontece Então Satisfaction totale E não leva a mal Se você for gordinho Entendeu Porque hoje É o seguinte A filosofia pra vida Que fica de hoje É a seguinte Quem ri por último Tava com a boca cheia É meu mano Satisfação Vamos que vamos Tava com a boca cheia Tava com a boca cheia